Quem vai responder tudo pra gente é o fisioterapeuta e doutor em saúde coletiva, Carlos Magno Neves, que está ao vivo aqui conosco. Carlos, bom dia. Obrigada pela participação conosco aqui no estúdio pra gente falar um pouquinho sobre essas dores crônicas que infelizmente atingem tantas pessoas no mundo inteiro, né? Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que estão nos assistindo. A gente realmente tem uma situação que é bem simples, a sua fala é exata, é precisa. É um mal que afeta toda a população, o mundo inteiro. E aí, como a gente consegue ficar livre delas, por exemplo? Todo mundo vai ter uma vez, alguma vez na vida? Manuela, é assim, a nossa vida hoje em dia é uma vida muito corrida. A maioria das pessoas, eles deixam de fazer coisas simples. Prática de esportes, exercício, uma prática regular de exercício, consumo de água correto, algo que beneficia a sua fisiologia. Mas o envelhecimento é tendencioso de que todas as pessoas venham, sim, a ter algum problema, alguma dor crônica ou a fibromialgia em si. O que a gente ouve muito, né? Por exemplo, as pessoas que têm aquelas inflamações como artrite, artrose, enfim, a gente ouve muito as pessoas falarem sobre isso. Isso tem cura? Ou é aquele tratamento que vai manter a dor controlada, pelo menos? O que acontece é que dependendo do grau de avanço de uma artrite ou de uma artrose, realmente, o procedimento final seria uma cirurgia, em alguns casos. Mas na maioria das vezes que faz o tratamento medicamentoso, e nós, da Estar Bem, nós trazemos aí um tratamento baseado em tecnologia de ponta, que é o que a USP nos apresentou, de pesquisas comprovadas, se trabalha com laser e ultrassom de forma combinada em protocolos diferentes, que permite, sim, a manutenção desse quadro de dor e melhorando a qualidade de vida das pessoas. A gente tem algumas perguntas de telespectadores aqui, deixa eu abrir, por gentileza, Belzinha Lopes, tenho 64 anos, tive Covid, sinto muitas dores, já sentia antes, só que depois a Covid piorou. Tem dia que eu tenho dificuldades para andar, é normal? Olha, o Covid, ele é um quadro que saiu da lógica da fisiologia em si. Ele afeta diferentes pessoas de formas diferentes. Tem aqueles que têm um processo leve e tem gente que acaba indo na UTI. Mas as sequelas do Covid, as dores físicas, as dores musculares, tendinosas e articulares, é uma realidade. Então, faz parte do quadro. Precisa cuidar para que se evite que isso se torne, logicamente, um quadro pior ainda. Tem que buscar um médico, então, para poder fazer um tratamento correto, né? Procurar tratamento médico, fisioterapeuta, às vezes um tratamento medicamentoso ou um tratamento não medicamentoso para poder resolver esse quadro. Tem mais pergunta aqui, Mari Souza. Eu tenho 45 anos, descobri que tenho artrose, 4 anos atrás. E mesmo tomando remédio, as dores estão mais insuportáveis. O que eu devo fazer? Olha, esse quadro de artrose, dependendo do tempo, ele avança, Manuela. Então, assim, o que eu sugiro ao ouvinte é que ele procure também terapia que venha acabar auxiliando no tratamento dessa dor. Ou seja, a terapia com fisioterapeutas, buscar a prática de exercício. Ele precisa de uma avaliação completa para que possa fazer um tratamento melhor, mais adequado a ele. A maioria das vezes se procura tratamento medicamentoso, mas ele nem sempre é a resposta. Às vezes é preciso conjugar com outra terapia. E essa fisioterapia, porque muitas vezes há uma limitação nos movimentos, né? Da pessoa que seja na mão, no braço, enfim, onde é que esteja inflamado. E aí se faz só o tratamento com remédio, muitas vezes a pessoa vai perdendo até aquela força ali, né? O tratamento com remédio, ele é válido e é necessário. Mas é importante a gente saber que se você não cuida da sua fisiologia como um todo, do seu corpo como um todo, você vai perdendo força. A perda de força acaba sobrecarregando a estrutura e isso também causa mais ainda, mais dor e mais desgaste articular nesse caso. Essas inflamações, elas têm cura ou, na verdade, elas são controladas? Dependendo do quadro que se encontra, a pessoa consegue manter em controle. Mas a maioria das vezes nós costumamos negligenciar os pequenos avisos. Ou seja, aquele primeiro quadro de dor, aquele inicial, você vai negligenciando um atendimento com o médico para avaliar, para procurar saber o que é. E isso vai se agravando, chegando ao ponto em que se faz apenas a manutenção. Ou seja, apareceu a primeira dor, aquela dor que não é comum, está ali persistente, já corre para um especialista. Uma dor que passa por mais de duas, três semanas, ela tem que ser, sinceramente, toda dor ela tem que ser vigiada. Aconteceu alguma coisa? Teve uma queda? Um impacto? Alguma situação? Deve-se procurar saber identificar o que é isso. Fora isso, se essa dor está se prolongando, então procure um especialista, médico, fisioterapeuta, para que seja corretamente avaliado e seja feito o tratamento adequado antes de piorar. Tá, a gente tem mais uma pergunta aqui de telespectador. Deixa eu ver qual que é a próxima. O Neide, fiz uma cirurgia no braço e depois, no retorno ao médico, ele disse que ele estava com artrose. Sinto muita dor no braço e na coluna. O que fazer? Ela pode ser decorrente de uma cirurgia, por exemplo, de algum procedimento como esse? Como foi dito, se você não utiliza a estrutura, se você não utiliza a estrutura, você tem, logicamente, uma perda muscular. E na tentativa de uso, ainda que seja inconsciente, pequenos movimentos, a musculatura está fraca, o atrito entre as partes pode acontecer. Então, ela pode estar, sim, com o início de desgaste. Não necessariamente a cirurgia causou isso, mas o quadro pós-cirúrgico, a condição de não uso... De ficar com aquele braço imobilizado ali, talvez. De uso incorreto após, às vezes não foi para fisioterapia, de uso incorreto após o processo cirúrgico. Então, o processo cirúrgico não vai causar, mas pode ser consequência desse tempo de mau uso após a cirurgia. E isso, às vezes, é muito o que acontece, por exemplo, quando você está com alguma dor ali no membro, enfim, aí você evita de movimentar aquela parte do corpo. E aí, por causa disso, aquela inflamação vai tomando conta ali, é isso que acontece? Isso. As pessoas, assim, o quadro que a gente chama de antálgico, que é evitar a dor, é comum. É comum a gente mudar a posição da coluna porque está sentindo uma dorzinha, é comum a gente não pisar direito porque o sapato está incomodando. Então, tudo isso vai agregando mais complicações a um quadro de dor. Então, quando a gente passa por um procedimento cirúrgico, a gente vai se adequar de alguma forma para aquele incômodo da cirurgia. Essas dores crônicas, elas são mais comuns em pessoas idosas, mas não apenas em idosos, né? Não apenas em idosos. Tem um problema crônico que tem avançado muito, que é a fibromialgia, e ele tem uma característica de ocorrer principalmente em mulheres. Então, as mulheres são o quadro, 85%, 87% do quadro de fibromialgia são mulheres. Mas as dores crônicas, elas não necessariamente têm um padrão de idade. Algumas patologias acontecem por desgaste com o avanço da idade. Artrite, artrose, mas existem muitas outras dores crônicas que podem afetar qualquer faixa etária. Ou seja, mesmo quando a pessoa é jovem, começou a sentir, começou aquela dor persistente, como você disse, passou de umas duas semanas, por exemplo, aquela dor ali continua, procura um especialista. Isso, e se ela tiver persistentemente ocorrendo, ainda que em intervalos, por mais de três meses, já é considerado um quadro separado, chamado de dor crônica, é aí que a gente considera dor crônica, e aí essa dor realmente, ela já é considerada uma entidade diferente de uma qualquer, é considerado necessariamente uma patologia. A dor crônica em si é uma patologia. Passou de três meses, você já tem um quadro, seja fibromialgia, artrite, artrose, alguma coisa. Tem que agir rápido, então, né? E o histórico familiar também pode pesar nesses casos ou não? Algumas pessoas podem ter, sim, o histórico familiar por questões de estrutura muscular, vamos dizer assim. E o comportamento das pessoas é que, na maioria das vezes, é domina. Então, é procurar hábitos saudáveis mesmo, uma prática regular de exercício, consumir uma boa quantidade de água, verificar os alimentos que fazem mal, consumo de álcool, tabaco, é terrível para qualquer parte do corpo, então, é necessário a gente estar acompanhando isso, sim. Ok, obrigada, viu, pela participação aqui conosco. Esse foi o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.